O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, também aceitou o convite para estar conosco hoje aqui nesta coletiva de imprensa. Ao meu lado, Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo do Estado de São Paulo, deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também em internet, secretário de Estado da Fazenda e Planejamento e José Roberto Moraes, presidente da SP Preve, que participarão aqui da nossa coletiva de imprensa. Nós já temos os jornalistas inscritos, os veículos de comunicação, os jornalistas, mas a apresentação do novo sistema de previdência dos servidores do Estado de São Paulo será feita pelo vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, uma reforma da previdência imprescindível para o Estado de São Paulo. Quero registrar que a posição do governo de São Paulo, desde o início, foi de apoio integral à reforma da previdência. Fomos o primeiro governador a manifestar o apoio ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ao ministro Paulo Guedes, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do apoio irrestrito, sem nenhuma condição, à reforma da previdência. Fato já conquistado graças ao bom trabalho e à liderança do deputado Rodrigo Maia, do senador Davi Alcolumbre, dos líderes dos partidos que se movimentaram para aprovar a reforma da previdência. Também um registro, como governador, de cumprimentos ao senador Tasso Gereissati pela formulação da PEC paralela no Senado, ganhada à Câmara. O seu valor, o trabalho que ele realizou como senador da República e como presidente desta comissão. Quero, finalizando a nossa intervenção antes da apresentação do Rodrigo, mencionar que São Paulo não fica parado no tempo. Nós confiamos na continuidade do trabalho do Legislativo, mas entendemos que, ainda este ano, temos que ter a nossa reforma apresentada na Assembleia Legislativa e votada. Razão que justifica a presença do deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde eu estive ontem pela oitava vez, em menos de nove meses, de período legislativo. Já sou o governador que mais vezes foi à Assembleia Legislativa, independentemente de convocação, CPI ou qualquer outra razão, exceto aquela que moveu a minha ida à Assembleia. Dialogar com os deputados da situação, da oposição, livremente, sem pauta determinada, durante duas horas, disponibilizando informações, ouvindo sugestões, críticas, recomendações do Legislativo. Isso mostra o nosso respeito pelo Poder Legislativo, pela sintonia, mas também pela autonomia dos poderes. Finalizo também mencionando que a previsão do Estado de São Paulo é uma economia de 32 bilhões de reais em dez anos com o programa da reforma estadual da Previdência. e os detalhes serão apresentados agora a vocês pelo secretário de Governo e vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Carceiro. Bom dia, governador. Bom dia, presidente Rodrigo Maia, presidente Cauê Macris, nosso secretário Henrique Meirelles, nosso senhor José Roberto, presidente da SP Preve. Bom dia a todos. No fundo, na linha que o governador colocou, o governador tomou uma decisão de encaminhar à Assembleia Legislativa de São Paulo a reforma da Previdência dos servidores públicos do Estado de São Paulo, independente da eventual aprovação da PEC paralela, que concluirá a sua aprovação no Senado na semana que vem e provavelmente irá para a Câmara. Porque nós entendemos que a PEC paralela é importante, ela tem o apoio do Governo de São Paulo e dos demais governadores, mas ainda não existe um calendário definido de votação diante, inclusive, dessa quantidade ou outras de reformas estruturais que foram encaminhadas ao Congresso. Então, ao invés de nós aguardarmos, a PEC paralela poderia nos trazer apenas uma diferença de coro, que é importante, de votação, e depois o deputado Cauê Macris pode explicar isso para vocês. O governador tomou a decisão de encaminhar. Então, hoje nós vamos apresentar os princípios que nortearam a decisão do nosso propósito de reforma da Previdência do servidor do Estado e que essa proposta será formalizada na terça-feira, às 10h30 da manhã, após a propulgação pelo Congresso Nacional da PEC, que reformou a Previdência dos servidores públicos nacionais e também do regime geral. Então, na primeira tela, a gente coloca aí um dos números da Previdência de São Paulo, para que vocês tenham uma dimensão. São Paulo tira do orçamento público todos os anos R$ 34 bilhões para fazer frente à despesa de 550 mil aposentados e pensionistas que hoje nós temos no regime do governo de São Paulo. Desses R$ 34,3 bilhões, nós temos R$ 4,8 bilhões que vem da desconto dos servidores públicos, temos cerca de R$ 7,2 bilhões que vem da contribuição patronal do Estado de São Paulo, restando aí uma insuficiência financeira de R$ 22,3 bilhões previstas agora para serem executadas e foram executadas no ano de 2019. Então, é um volume muito significativo de recursos do Estado, do contribuinte paulista que está indo para pagar a insuficiência da Previdência Pública de São Paulo. A nível comparativo, na próxima tela, nós temos aí o orçamento das principais secretarias do Estado. A Secretaria da Segurança Pública, com um orçamento de R$ 11,4 bilhões, a saúde com R$ 24 bilhões, reais, a educação com R$ 33 bilhões e a Previdência de São Paulo, que é hoje o principal gasto que o governo de São Paulo tem, de R$ 34 bilhões com a Previdência dos Servidores. A nível também de comparação, nós pegamos os investimentos dessas três principais secretarias e nós escolhemos as três porque são serviços públicos na sua essência, saúde, segurança e educação. Desde o primeiro dia de governo, o governador de Maldória vem reafirmando que nós temos cortado despesas, realinhado o nosso orçamento para aquilo que é essencial do Estado. Para vocês terem uma ideia, enquanto o Estado gastou esse ano R$ 29,5 bilhões com as aposentadorias dos servidores, a soma de 2018 dos investimentos nessas três principais áreas não passa de R$ 2,2 bilhões, descontando naturalmente funcionários públicos com os seus salários e também o seu custeio. Então, se a gente olhar o investimento das três principais áreas, não chega a 10% do que foi gasto com a Previdência. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar a soma do déficit da Previdência desde São Paulo e dividirmos pelos habitantes de São Paulo, nós teremos lá um valor de R$ 664,00 por habitante. Cada um de nós, independente da idade, do sexo, se é contribuinte ou não, paga todos os anos R$ 664,00 para a manutenção da Previdência do Servidor Público de São Paulo. Isso não é pouco recurso. Natural, isso foi um debate nacional iniciado lá atrás e o presidente Rodrigo Maia lembrava isso com o governador João Doria na nossa reunião de secretariado. O Brasil já não é um país de gente jovem, um país de gente madura, caminhando para ser um país de idosos e está aí as fontes aqui da expectativa de vida do nosso estado de São Paulo, a fonte SEAD, mostrando claramente que São Paulo tem uma expectativa de vida extremamente alta, como um estado desenvolvido e, consequentemente, esse problema só se agravará nos próximos anos. Nós fizemos também um comparativo, governador, dos últimos 10 anos. O investimento, a despesa da Previdência em São Paulo, saiu do ano de 2008 de R$ 13 bilhões por ano para, em 2018, R$ 34 bilhões. É um crescimento exponencial e foi muito acentuado, principalmente nos últimos três anos e, se não tiver a reforma, com o estabelecimento da idade mínima, ele se acentuará ainda mais pelo perfil e idade dos servidores públicos do estado de São Paulo. Aí, um pouco, para que vocês tenham noção, São Paulo tem cerca de 1 milhão e 100 mil funcionários públicos, dos quais 550 mil hoje são aposentados e pensionistas, que consomem aqueles R$ 34 bilhões do nosso orçamento. E temos 643 mil funcionários ativos. Em 2022, nós teremos a inversão dessa curva, hoje quase está empatando a quantidade de servidor trabalhando e a quantidade de servidor recebendo o seu benefício e, daqui a dois anos, nós vamos virar o carro da boa esperança. Teremos mais servidores inativos e pensionistas do que servidores ativos. Tudo isso para justificar a urgência da nossa reforma. Além disso, algo que o governador e o próprio presidente Rodrigo Maia sempre falam, nós estamos com as despesas obrigatórias consumindo grande parte do nosso orçamento. Aqui em São Paulo, as despesas obrigatórias e o custeio da máquina pública consomem 97% do nosso orçamento. Praticamente, 3% do orçamento destinado a investimentos, ou seja, com liberdade de gastos do Poder Executivo. A nossa situação é sustentável, já é insustentável e tende a piorar com os gatilhos que hoje a nossa legislação estabelece. Portanto, a reforma, mais uma vez, surge como necessário. Qual é a ideia, então, portanto, da reforma da Previdência de São Paulo? A nova Previdência de São Paulo. Primeiro, ela faz uma simetria dos servidores públicos do Estado de São Paulo com a nova simetria dos servidores públicos federais. Então, as regras básicas são as mesmas. Aqui em São Paulo, como todo o Estado legisla, sobre a contribuição do seu funcionário. Nós teremos a contribuição dos servidores paulistas passando de 11% para 14%, que basicamente é o piso dos outros estados em termos de contribuição dos seus servidores. São Paulo estava num valor inferior, agora passa a fazer esse desconto de 14%. Ele também, mantendo na regra federal, mantém as aposentadorias especiais de professores e policiais e estabelece as normas de idade mínima que valem para todos os brasileiros, de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Essa reforma, o objetivo do governador é justamente garantir que os servidores com direito à aposentadoria possam receber sem atraso e sem redução. E como o governador colocou, a expectativa nessa nova regra, que é a regra basicamente do servidor público federal do governador, e com um novo desconto aqui em folha do Estado, nós tenhamos uma economia nos próximos 10 anos projetada de 32 bilhões. Se a gente fizesse uma regra de 3, não dá um ano de investimento na aposentadoria do servidor público de São Paulo, os 10 anos de economia. Mas é desta forma que o governador entendeu que nós vamos reformar a Previdência, garantindo o direito de quem já tem e deixando ela sustentável a médio prazo. E para finalizar um pouco o porquê que nós estamos fazendo isso, em relação ao Estado, porque o Estado tem alguma capacidade de investimento, o governo paulista foi eleito gerando expectativa e aspirações, e nós precisamos ter logo o recurso do orçamento para investir naquilo que são as demandas sociais da sociedade. A própria sociedade hoje percebe, e o Aprovação em Brasília nos mostrou muito isso, né governador, que ela quer investimentos na sua área social, ela respeita o servidor público, mas ela quer recurso público destinado às suas privações sociais, saúde, educação, segurança, habitação, e principalmente para o servidor público. É importante deixar claro isso. A reforma é que vai garantir que a aposentadoria possa ser paga sem atraso e sem corte, para evitar o que aconteceu nos outros países de redução drástica do dia para a noite de aposentadorias que eram insuportáveis do ponto de vista do orçamento público para serem pagas. Portanto, essa é a nova Previdência de São Paulo. Esse foi um trabalho feito e coordenado pela Secretaria da Fazenda, doutor Henrique Meirelles, por mim, como secretário de governo, o apoio do Zé Roberto, que está aqui à disposição para também eventuais detalhes, governador da SPPREV. Ao longo dos dois meses nós nos reunimos, acompanhamos para e passo, a pedido do governador, os detalhes da reforma nacional e a decisão no começo da semana de que nós pudéssemos enviar à Assembleia Legislativa assim que fosse promulgada a mudança nacional, independente da PEC paralela, porque esses números mostram que nós não temos tempo a perder. E hoje, uma decisão do governo, o governador tomou essa decisão. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Vice-governador Rodrigo Garcia, lembrando que o projeto da nova Previdência de São Paulo será encaminhado à Assembleia Legislativa na próxima terça-feira. Todos que estão aqui à mesa estão à disposição para perguntas. Nós temos seis veículos de comunicação já devidamente inscritos. Quero lembrar mais uma vez que o tema hoje é Previdência. Nenhum outro tema será aqui hoje respondido. A deputada, nós estamos todos aqui muito prementes. Rodrigo e eu e o Meirelles temos viagem à Brasília. Também o deputado Rodrigo Maia. O canal não tem que ser muito focado no tema da Previdência. O primeiro veículo de comunicação na coletiva de hoje é o jornal Folha de São Paulo, jornalista Ivan Vargas. Ivan, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Primeiro eu queria falar sobre o tempo de contribuição mínima. se vai mexer na mesma regra federal. Depois, aproveitar, não posso deixar de perguntar, sobre a possibilidade de libertar o ex-presidente Lula, a decisão da STF ontem. Pergunto também ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a opinião sobre isso. Primeira dúvida já sanada, vai junto com a proposta federal. Eu deixo à vontade, se o deputado Rodrigo Maia é a prioridade aqui, nós estamos falando de Previdência. Então, vamos em Previdência. É a nossa regra sempre aqui. Segundo veículo de comunicação é o jornal Agora, que também é do Grupo Folha, Laísa Dallagnol. Laísa, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Oi, boa tarde. Tudo bem? Governador, eu queria saber se... Essa semana a gente viu que na LESB foi aprovado o P.I. 899, dos precatórios. Essa é uma das medidas que o Estado alega de sanar as contas, fechar as contas. Queria saber se, além dessa reforma que está sendo apresentada hoje, vão ter novas medidas para controlar as contas do Estado. Boa, interessante a sua pergunta. Laísa, vou pedir a resposta ao Rodrigo Garcia. Se quiser compartilhar com o Henrique Meirelles, a resposta é sim. Nós temos um esforço coletivo para melhorar o desempenho fiscal do governo do Estado de São Paulo, garantindo não só uma equação fiscal adequada, como São Paulo tem tido a tradição nos últimos 30 anos. São Paulo nunca viveu nenhum problema de debate fiscal, nem vai viver. E, ao mesmo tempo, tem que fazer um esforço para garantir investimento em saúde, educação, habitação popular, assistência social e, obviamente, em segurança pública. Rodrigo, se quiser só dar uns highlights para a Laísa. Essa questão de condensão de despesa é um esforço permanente do governo. No começo do ano, nós não imaginávamos ter que avaliar a questão da obrigação de pequeno valor. Quando nós observamos o impacto dela no orçamento crescente, não previsto, mais do que o dobro do ano passado, foi necessária essa medida. Então, assim como foi necessário o fechamento das estatais. Nós já fechamos duas, estamos com a terceira em processo de fechamento. Então, isso é um processo permanente. A reforma previdenciária vai nessa próxima semana, assim como outras mudanças na área da educação e também no conjunto da reforma administrativa, mas isso dentro de um calendário e dentro da oportunidade que o governador vai entendendo como necessário para encaminhar. Então, a Assembleia terá um fim de ano, no presente Cauê, com bastante tarefa para avaliar com a independência que tem. Bom, como foi dito, inclusive, pelo Rodrigo, nós temos aqui um esforço, como o governador mencionou, exatamente na condição de despesas. Isso já foi detalhado. Eu gostaria também de adicionar que há também um esforço às receitas. estamos publicando exatamente o programa de parcelamento das dívidas do ICMS. Então, nós estamos descaminhando, que é o programa que ficou conhecido nacionalmente como Refis, historicamente. Então, esse é um programa lançado aqui, que visa exatamente permitir que as empresas possam parcelar suas dívidas e colocar sua situação em ordem e, ao mesmo tempo, viabilizar uma arrecadação de tributos que, de outra maneira, seriam cobráveis pela situação da vida preta. Então, está se fazendo uma abordagem aí, um enfrentamento nas duas, dos dois lados. Proteção de despesas, como já foi descrito pelo vice-governador, forte, racional, objetiva, mas preservando a capacidade do Estado de atender a população nos serviços básicos, etc., em investimento. Por outro lado, também é um esforço muito grande de aumento de receita, sem aumentar o tributo, como é o compromisso do governo. Obrigado. Obrigado, presidente. Perfeito. Elisa, muito obrigado pela sua pergunta. O próximo é o Jornal O Globo, a jornalista Silvia Morim. Silvia, boa tarde. Prazer em rever você. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Minha pergunta vai para o vice-governador Rodrigo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que fica a curva do déficit previdenciário, com e sem reforma. Quer dizer, quando é que São Paulo começa a reverter e esse déficit começa a cair? Porque imagino que ele ainda continua, continua crescente, mesmo com essas medidas. E qual seria o cenário se não houvesse, qual seria o cenário se não houvesse essa medida, essas reformas? E eu queria pedir a compreensão do deputado Rodrigo Maio, porque eu quero direcionar uma pergunta a ele. Deputado, é uma pergunta mais para esclarecer o posicionamento do senhor. Ontem o senhor havia se posicionado sobre a questão de um congresso legislar sobre segunda instância. E hoje, alguns jornais já trazem uma informação de que o senhor está revendo essa possibilidade de que o senhor colocaria em tramitação na Câmara a PEC que trata deste tema. Então, é mais para entender o que está correto. O senhor poderia... No próprio coluna do Lauro, Jardim? É, ou nas outras. Bem, no primeiro tema, Silvio, eu vou te dar a resposta com o Rodrigo e o Zé Roberto Moraes, que é o presidente da SPPREV. Zé Roberto, você quer fazer começar e concluir com o Rodrigo? A pergunta das jornalistas, Silvio Moraes. A pergunta diz respeito à curva do déficit. Pois bem, na realidade, o déficit continuará crescendo. A reforma não resolve o problema, ameniza o problema. Por isso que falamos em 32 bilhões de quilos. No dia em 10 anos, que corresponde a praticamente um ano só. Mas a aceleração vai ser menor. A curva só começará a cair a partir de 2050. Por que isso? Em 2011, o Estado de São Paulo editou uma lei, criando a Previdência Complementar, que passou a vigorar a partir de 2013. Então, hoje, no Estado de São Paulo, todo servidor novo que entra, ele tem garantido, pela Previdência do Estado, um benefício de até R$ 5.890. Qualquer valor acima desse, se ele quiser receber, ele terá que fazer a sua Previdência Complementar, e, para isso, o Estado dispõe de uma fundação, Fundação de Pílias Complementares do Estado, que cuida disso. Então, em 2050, como nós vamos ter limitado as aposentadorias a esse teto do INSS, nesse momento, começa a cair a curva. A nossa previsão é que, para 2060, valores trazidos para hoje, a despesa previdenciária já estará de volta a R$ 22 bilhões. Mas, para chegar até lá, ela chegará a mais de R$ 50 bilhões por ano. E, depois, a partir de 2050, ela começa a cair, e, quando estivermos em 2060, já estará cerca de R$ 22 bilhões. Para você ver, Silvia, que todo esse cálculo, todo cálculo autorial, ele é sujeito a variáveis, até por conta da decisão do servidor de se aposentar ou não. Então, esse cálculo que nós fizemos de R$ 32 bilhões em 10 anos, é para mostrar que isso ameniza, como disse o Alberto, e não resolve. Assim como a Previdência Nacional. Você observar lá as contas, também você tem um déficit crescente, que ele continuará crescente, mas menos crescente do que sem a reforma. Então, é difícil fazer essas simulações, as simulações são sempre feitas dentro... O servidor pode ou não tomar uma decisão de aposentadoria. O que a gente sabe é que, com a regra de idade mínima, com o tempo mínimo, você sabe aquilo que vai acontecer. Em relação à decisão do servidor, é difícil. Agora, o Zé Roberto falou em 2050, mas os nossos cálculos autoriais, em 2038, 2039, a situação começa a ficar muito melhor do que hoje. Mas, para vocês verem, é uma reforma de médio prazo e ela tem que ser feita o quanto antes possível, senão a situação só se complica. Obrigado, Silvio. Obrigado, Rodrigo. Zé Roberto também, muito obrigado. O próximo veículo é a Rádio CBN, Leandro Gouveia. Leandro, mais uma vez, o Até. Leandro, bem. Obrigado pela sua presença, sua pergunta, por favor. Obrigado, governador. Eu queria que ficasse mais claro, por que a decisão de enviar a própria reforma com a PEC paralela em andamento, no sentido de que se a PEC paralela for aprovada, então o trabalho na LESP seria, entre aspas, jogado fora, a expectativa de que ela seja aprovada antes e aí a PEC paralela não seria necessária, enfim. E, para o presidente Cauê Macris, qual que é a expectativa da facilidade ou dificuldade de tramitação desse projeto, tendo em vista o que a gente teve em âmbito federal, né, foi muito difícil mais de um ano para que ela fosse aprovada. E, para o presidente Rodrigo Maia, pode responder com sim ou não. O jornalista Lauro Jardim afirma, Rodrigo Maia decide deixar caminhar a tramitação da PEC que fixa prisão em segunda instância. Eu posso confirmar essa informação? Obrigado. Bem, vamos pela ordem. Obrigado, Leandro. Vamos dividir a resposta com o Rodrigo Garcia e o deputado Cauê Macris. Mas, eu posso antecipar, como governador, que nós adotamos uma medida cautelar, preventiva, considerando que nós temos que fazer isso ainda este ano. Então, é uma medida de cautela sem desmerecer e sem deixar de apoiar a PEC paralela, mas entendendo que não podemos correr nenhum risco de não ter aprovação dessa reforma da Previdência este ano, nesse período legislativo. A razão pela qual estamos encaminhando, na terça-feira, a Assembleia Legislativa, a proposta da Previdência, a nova Previdência, em São Paulo. Mas o Rodrigo pode, o Rodrigo Garcia pode complementar. E o deputado Cauê Macris, na condição de presidente da Assembleia, responder também a sua colocação. Leandro, o que o governador colocou, quer dizer, os números mostram que nós não temos tempo a perder. Qualquer mudança, eventualmente, ocasionada pela PEC paralela, ela apenas transforma um projeto de emenda constitucional estadual, uma lei complementar estadual, em uma lei ordinária, o que facilita, do ponto de vista do Código. Mas nós não enxergamos a curto prazo, quer dizer, um calendário definido pelo Congresso Nacional de aprovação da PEC paralela. E se ela não vier a CERAN, se ela não vier o ano que vem, então, a decisão do governador, vamos sensibilizar a Assembleia, mandar nos instrumentos jurídicos que hoje a lei determina, que é uma PEC, um projeto de lei complementar, e pedir que a Assembleia possa apreciar. Então, foi essa a decisão, para que a gente não aguarde 2, 3, 5, 6 meses sem uma definição. O governador já aguardou, e aguardou a promulgação da regra nacional do servidor público, que vai ser na terça-feira, por isso, vamos caminhar na terça-feira para a Assembleia. Obrigado, Rodrigo. Caminha Macris? Desculpa, a minha voz ficou um pouco. Eu ratifico o que o secretário Rodrigo Garcia, que é esse governador, disse. O texto teria que ir de qualquer forma, com ou sem aprovação da PEC paralela. A diferença seria a discussão do quórum de votação. Projetos como o PLC, que será enviado, e uma PEC, tem o quórum, respectivamente, da PEC, 57 votos sim, e o PLC, 48 votos sim. Um projeto regular, como um projeto de lei, ele precisa de 48 votantes com maioria simples, ou seja, se 48 votarem e 27 votarem sim, ele está aprovado. Então, é a dificuldade legislativa que alteraria. E a segunda parte da sua pergunta, a grande maioria do trabalho, diferentemente do que foi feito na Câmara Federal, que teve o trabalho de fazer os filtros para conseguir chegar ao consenso da aprovação da PEC e da Previdência, nós não vamos ter. Porque esses filtros já foram feitos pela Câmara Federal, no primeiro momento, que aprovou a reforma federal. No Estado de São Paulo, nós vamos ratificar, pelo texto que foi passado aqui pelo Rodrigo, ratificar boa parte daquilo que foi feito no âmbito federal. Então, a minha expectativa, se possível, é colocar em votação, ainda esse ano, a reforma da Previdência do Estado de São Paulo. Essa é a nossa expectativa. Vamos conversar terça-feira com os líderes para discutir realmente uma proposta de cronograma de votação dentro das comissões e também no plenário, mas já adiantando que eu acredito, isso é uma coisa difícil de dizer, mas eu acredito que nós não teremos dificuldades na aprovação da Previdência do Estado de São Paulo. Obrigado, deputado Cali Maquires. Obrigado, Rodrigo Garcia. Quero apenas ratificar o convite que nós fizemos hoje ao deputado Rodrigo Maia para acompanhar parte da nossa reunião de secretariado, como política que temos adotado. Sempre convidamos deputados federais, líderes, inclusive dirigentes de veículos de comunicação, representantes também do Tribunal de Contas, a acompanharem a reunião de secretariado dentro de um alinhamento de transparência e demonstração clara de política de governo. E hoje tínhamos uma razão especial, pois a apresentação da nova proposta do sistema de previdência dos servidores públicos foi hoje apresentada de forma completa a todos os secretários e também ao presidente da Assembleia Legislativa e aos nossos líderes, os deputados Carlos Morando e Carlão Pinhadari, o que justificou e ficamos muito homenageados com a presença do deputado Rodrigo Maia. Não sei se o deputado conseguimos, então seguimos. Maria Márcia, TV Cultura, muito obrigado pela sua presença aqui. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Presidente Rodrigo Maia, boa tarde também. Eu queria saber a opinião do senhor, Rodrigo, sobre essa reforma aqui no estado de São Paulo. Se o senhor acha que outros estados também deverão seguir essa mesma proposta e seguindo também o modelo da reforma da Previdência Federal? Para o senhor e para o Rodrigo, se vocês têm medo de reações dos servidores estaduais, algum pedido, alguma decretação de greve, caso eles se coloquem contra a reforma e como quem pede três tem direito à música, eu vou me arriscar. A segunda pergunta seria sobre a decisão do Tribunal de Contas de manter a suspensão da licitação dos presídios e a terceira é quase que um apelo de todas as redações para que o senhor pelo menos diga uma frase sobre a queda da prisão em segunda instância, governador. Obrigada. Bom, a primeira pergunta vai ao deputado Rodrigo Maia sobre o tema da Previdência. O deputado pode fazer o seu palácio. Pois é. Nós mostramos a necessidade de urgência. O sistema previdenciário brasileiro, de São Paulo, apresentado no Brasil, e certamente dos outros estados, é um sistema que transfere renda dos brasileiros mais simples para a elite brasileira. Você vê o déficit do sistema previdenciário de São Paulo, se transfere por mês, por servidor, mais de 3 mil reais por servidor. A renda média dos trabalhadores é menor do que isso. Então é óbvio que o sistema previdenciário dos estados, da União, o sistema tributário, a administração pública de todos os entes estaduais e o federal, hoje eles são modelos que concentram renda no Brasil. Nos países da Europa, a arrecadação de impostos mais o Estado, a administração disso, reduz desigualdade em 38%. Na América Latina, sim. Certamente no Brasil concentra ainda, porque eu não tenho dado do Brasil separado, de 100% dos recursos de políticas públicas, de previdência, subsídios, previdência sem contribuição, como é o caso do BPC, e transferências voluntárias, transferências com o Bolsa Família, 75% desses recursos ficam com os mais ricos e só 25% ficam com os mais pobres. É óbvio que São Paulo, Santa Catarina, no Rio, todos os estados deveriam seguir o exemplo do governador Doria, avançar na sua reforma da previdência, porque nós governamos para gerar um Brasil mais igual e não para estimular as desigualdades que foram construídas ao longo dos últimos 500, mas no meu caso, ao longo dos últimos 30 anos, pós-constituição de 88. Obrigado, deputado. Rodrigo Maia, Maria Márcio, sobre servidores e também presídios, embora não seja o contexto, mas a resposta é muito rápida e será dada pelo Rodrigo Anceto. Olha, Maria Márcio, o Estado está preparado para apresentar os números, para debater, na Assembleia Legislativa, que é a casa correta para a gente debater isso, sobre o que nos levou a tomar essa decisão e a necessidade dessa decisão. O orçamento público, ele serve a 45 milhões de paulistas e nós, com essa decisão, estamos garantindo alguma sustentabilidade para o sistema. Então, é natural o debate, é natural, porventura, houver críticas e nós vamos, enfim, responder a todas e com muita determinação dar todas as informações para que a sociedade, representada na Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa decida o futuro da Previdência. Quanto à questão dos presídios, é importante fazer uma observação. O Tribunal de Contas liberou a licitação da PPP dos presídios da cogestão. Então, a licitação está liberada. O Tribunal de Contas fez algumas recomendações. Por se tratar da primeira vez que São Paulo faz uma cogestão de presídios com a parceria privada, nós tomamos todo o cuidado, o Coronel Nivaldo viajou a outros países, conheceu outras experiências de outros estados, e nós fizemos um modelo exclusivo e único para São Paulo mesmo na cogestão de presídios. O Tribunal de Contas entendeu que algumas das exigências não eram adequadas, nós vamos seguir a sua orientação, mas é importante registrar que está liberado a cogestão de presídios e agora reformularemos o edital e faremos a republicação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Maria. Mas, sobre o tema Lula, vamos manifestar oportunamente. Hoje não. Apenas esclareço que o tema dos presídios foi objeto de um bom entendimento com o Tribunal de Contas, como sempre, fazendo diálogo, entendimento, ouvindo as recomendações e agora vamos seguir com o programa das PPPs dos presídios conforme previsto e seguindo as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O último veículo de hoje é a Rádio Bandeirantes e Mãe de Neus. William Cury. Will, sua pergunta, por favor. Tudo bem, boa tarde. Eu gostaria de fazer três perguntas também para encerrar bem a coletiva. A primeira, para entender, já foi respondido, mas é essa questão da semelhança entre a reforma proposta aqui para o Estado de São Paulo e a reforma federal. O que foi dito é que a reforma que foi aprovada no Congresso foi desidratada durante toda a tramitação. Não é exatamente o texto que o governo federal queria que tivesse sido aprovado. O texto aqui de São Paulo atende a essas modificações porque o senhor acha que foram corretas ou essa, desidratação conseguiu não ter impacto aqui em São Paulo. Essa é a primeira pergunta. A segunda é a respeito da mancha de óleo que o senhor disse que falaria hoje sobre o assunto. Gostaria de detalhes sobre as medidas que São Paulo vai adotar para evitar que o óleo chegue às praias do Estado de São Paulo. A terceira seria para o deputado Rodrigo Maia, mas eu pretendo ter uma resposta sobre isso. Então, vou perguntar para o senhor governador porque o senhor talvez seja o governador que mais está em contato com os deputados do Congresso. E o senhor tem sentido dos parlamentares à disposição em mexer nesse ponto da Constituição que trata da prisão imediata após condenação em segunda instância? Obrigado. Will, você está no seu direito evidentemente fazendo todas as perguntas como você sempre faz com o bom jornalista que você é. Mas eu não vou me arvorar para a gente ocupar o espaço do deputado Rodrigo Maia como presidente da Câmara Federal. Então, essa sua terceira pergunta é uma pergunta que cabe à liderança do Congresso Nacional Câmara e Senado. Minha função é executivo. Sou responsável pelo executivo aqui no Estado de São Paulo. Em relação ao Machado de Ordem eu vou abrir uma exceção e vou responder até porque ontem você tinha nos pedido sem prejuízo de que você complemente a resposta com o secretário Marcos Penito e o Santoro que está aqui. Aliás, o Santoro como secretário executivo da Secretaria de Infraestrutura e Bem Ambiente ele pode complementar para você. Sim, São Paulo está tomando medidas preventivas o detalhamento disso o Santoro vai oferecer a você e nós lamentamos muito que uma situação como essa leve ao risco de uma parcela considerável da fauna e da flora marinha e afete o turismo em todo o país notadamente na região nordeste que depende do movimento turístico para a alimentação da sua economia da economia criativa e daqueles que como pescadores dependem disso como única fonte de renda. É triste verificar uma situação como essa sem ter uma identificação clara da razão da causa que provocou essa enorme mancha de óleo um dos mais graves acidentes ambientais no litoral brasileiro em todos os tempos e São Paulo está preparado para isso o Santoro depois ao final grava com você os detalhes. em relação ao tema reforma federal estadual vou dividir a resposta com o Rodrigo Garcia No fundo William a chamada desidratação são de temas que não tem a ver com o servidor público estadual lá se discutiu muito o PPC e outras áreas de assistência social o que tange aquilo que é previdência do servidor público a proposta de São Paulo é um espelhamento das regras federais ponto essa outra parte que você se refere não tem legislação estadual então o que cabe a legislação estadual é um espelho da federal e o aumento da contribuição do servidor público de 11 para 14% com a consequência no aumento também da contribuição patronal de 22 para 28% é isso então não tem essa vamos dizer assim decisão a ser tomada o que nos cabe tomar ficou espelhamento da regra federal Obrigado Mil obrigado Rodrigo Rodrigo Garcia queria agradecer mais uma vez o deputado Rodrigo Maia nós todos estamos seguintes para Brasília apenas para orientar se desejarem hoje nós temos audiências 15 horas em Brasília com o ministro de Assis Guão de Freitas uma reunião muito importante dentro do programa de desestatização de São Paulo na área ferroviária metroviária hidrovia de GF Paraná também dos aeroportos regionais uma volta robusta com o ministro de Assis Guão de Freitas que tem sido para registrar parceiro de São Paulo e um bom parceiro no programa de desestatização lá estaremos às 15 horas ao termo dessa reunião com o ministro Henrique Meirelles Rodrigo Garcia e eu atenderemos os jornalistas em Brasília muito obrigado pela presença de todos que vieram queria cumprimentar também os cinegrafistas e fotógrafos os jornalistas que aqui também atenderam o nosso convite agradecer a presença de todos o deputado Rodrigo Maia em especial de Brasília viram a São Paulo para o nosso encontro o deputado Calei Macris desejando melhoras na sua harmonia o Zé Oléano Corais obrigado também igualmente Meirelles e Rodrigo Garcia e nós estamos agora decolando para Brasília vai sem almoço mesmo obrigado pessoal bom fim de semana para vocês e aí pessoal beleza sou Rodrigo Lima jornalista gostaram do vídeo então agora chegou a hora da gente opinar o que você achou do conteúdo do vídeo se é a favor contra deixe a sua opinião ela é muito importante para a gente construir um país melhor um estado melhor uma cidade melhor conto com a sua participação e um grande abraço jornalismo aqui tem lado o seu até mais pessoal tchau